Fala galerinha, beleza? Matrix Games é na área, trazendo pra vocês aí mais um vídeo. E aí galera, beleza? Como é que estão as coisas aí? Tá tudo jóia? Então beleza, espero que esteja tudo em paz com todos nós aí. Beleza galera? Estou trazendo aí pra vocês mais um mod do Eurotruc Simulator 2. Beleza? Esse mod aí seria da nova versão que saiu aí do Eurotruc, a 1.18. Seria da Mercedes, beleza? A gente vai estar conhecendo esse novo caminhão aí da Mercedes, o novo que saiu. Vamos aqui estar visitando a concessionária pra estar mostrando aí. Esse mod, eu estou usando um mod aí que seria dele rebaixado, beleza? Do nosso amigo aí o Ellison, beleza? Eu vou estar deixando aí o canal dele aí na descrição do vídeo pra assistir caso você quiser baixar aí o modzinho aí, beleza? Com ele assim ó, rebaixado. Ó pra você ver como é que tá top ele, entendeu? Tá bem filézinho mesmo aí, beleza? Além dele, ainda tem um painelzinho eletrônico que ele fez pra mim aí. Agradeço de coração aí pelo painelzinho que ele fez, beleza? Vamos aqui estar vendo as configurações dele aí. Tá bem da hora. Ele fez a primeira vez. Quando ele fez, tava dando um bugzinho que tava pegando no chão, beleza? Pra quem baixou aí tiver com esse bugzinho ainda, é só você estar baixando novamente pelo link do aloj que eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí, beleza? Vai ser direcionado aí pro canal dele. Aí lá vai estar o link lá do download, ele vai estar explicando aí, vai estar mostrando pra vocês aí, beleza? Já tá corrigido esse improviso que tava dando aí, beleza? Tá deixando aí, vamos ver o que tem aqui as configurações dele. Aqui ele dá uma pequena levantadinha, pouca coisa, pouquíssima coisa, né? Aqui a chassi 6x2, 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 6x2 traseiro, 6x2 quadro central. Vamos por esse 6x4 aqui, ó. Bem da horinha, deixa eu ver 6x4, pode ver que ele dá uma levantadinha, mas tá legal. É, a gente tem dinheiro aí pra estar comprando, né? Vamos ver aqui o máximo que ele tá correndo aí, 625 cv. Vamos deixar esse aqui, vamos deixar esse painelzinho aqui que eu acho mais bonito, beleza? Esse Mercedes aí tá top, 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 top de linha. A gente tá comprando ele novinho zerado. Vamos estar deixando aí, pra o painel funcionar corretamente, é ideal que você deixe numa cor bem clarinha, beleza? Tanto esse branco, cinza, esse outro aqui que é um pouquinho mais escuro aqui, beleza? Aqui é um pouquinho, tá meio branco, meio cinza assim, prateado. Uma cor bem legal mesmo aí, brilhosa. Tá? Óbvio que você vê que da hora aí lá dentro do caminhão, aí sim, hein? Vamos aqui pros opcionais do caminhão, vamos ver o que que tem aqui pra gente tá trocando. Vamos colocar aqui uma cor meio prada também. Vamos colocar esse, vamos ver o que que tem aqui na frente. Ó, esse aqui ó, achei bacana que ele também combina perfeitamente aqui com o farol do caminhão, beleza? Ele combinou aqui, ó, os caras fizeram. Tipo de dois. Vamos deixar, vamos colocar esse aqui ó, fica bem da hora aí. Vamos deixar tudo azulão aí, a noite aí. Ó, esse aqui. Cadê, cadê, cadê? Aí, vamos deixar assim. É só pra gente, só tá fazendo um teste aí mesmo, então, só deixar ele tão bonito como ele já tá, né? Já tá bonito, né? Tá bonito, tá bacana, eu tô mostrando aí pra vocês. Vamos deixar tudo mais caro aqui. É bem bacana, o gato cana. Vamos ver aquele aqui ó, se vê aí que da hora. O farolzão aí é pra brilhar mesmo, hein? Vamos dar um, comprar nele aqui, vender na verdade, né? Vamos retirar um que eu já tinha aí. Aí o painel, agora o painel a gente vai ter que passar na oficina, beleza? Pra ele tá equipando o painel dele aí. Ó, pra você ver, parece realidade, tá no chão mesmo, tá da hora aí. Você vê a hora da minha 6? É, eu coloquei um 6x2 ali na traseira ali, até que não ficou tão rebaixado, como eu pensei que ia ficar. Mas tá beleza, já dá pra você ver aí como que ele ficou magnífico aí. Tá ligando aqui o caminhão aqui, ó. Beleza, funcionou corretamente aí. Aí se não funciona, né? Beleza. Vamos aqui na oficina. Vamos dar uma passada na oficina aqui, vamos ver onde que tá a oficina. Ah, a oficina já tá logo ali mesmo. Isso aí nem sai. Vamos dar uma olhada lá. Eu gostei também foi do barulho do motor dele, o barulho do motor ficou bem legal o barulho do motor dele aí. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos colocar aqui o painel aí, eletrônico. Aqui nós já fizemos essas mudanças. Vai pra você ver que bacana. Aí é a X-C3, aí sim, hein. Aí você viu o painel, que da hora ficou aí, ó. Ó, pra você ver, ó. Vamos ver aqui de novo aparecendo. Beleza. Aí tá aparecendo aí, Felipe Matrix Games. Unidade 001 TDE. Beleza? Aí sim. Vamos apertar um concluir aqui. Aí pra você ver aí aparecendo, ó. Os gatos brigando. Ave Maria. Aí pra você ver o painelzinho, que da hora aí, galera. Vamos tentar dormir aqui no jogo aqui, pra ver como é que fica. Já tem uns antigos parados ali. Vamos dormir aí um pouco. Ele não dormiu tanto, mas vamos dormir mais um pouco. Aí. Beleza. Aí você viu que da hora. Vamos ligar aí os faróis dele aí, pra ver como é que tá. Vamos colocar todos os faróis aqui. Vamos adicionar todos. Aí. Beleza. Vamos ver como ficou. Olha você viu que da hora, hein. Imagina esse farózão que pegou na estrada, hein. Aí sim. Pois é, galera. E se vocês estão gostando aí, é... Deixa o seu like aí, beleza? Compartilha com a galera aí, que ajuda a nós tá mantendo o canal aí. Trazendo mais vídeos novos aí pra vocês aí. Beleza? Ó, pra você ver a cor que fica ali. Ficou meio bugadinho ali, mas não dá nada, né? É normal. Opa. A brecada dele aí, tá bacana. Limite aqui na área que é 50 por hora. Já tô levando multa aí, não sei porquê. Eu acho que é sinal vermelho. É, acho não. É sinal vermelho passando, né. Vamos fazer uma voltinha aqui. E ele, ele anda legal, viu, galera. Ele, ele corre bastante mesmo. Ele anda ligeiro mesmo. Entendeu? Mas tem que fazer o teste aí, pegando uma carga grande aí. Aí pra você ver que da hora aí, ó. O painel aí funciona corretamente. Beleza? Vou tá deixando aí, como eu falei aí na descrição do vídeo aí, o link pra download. Beleza? Agora, o painel, o painel é o seguinte. O painel não tá no YouTube dele. Ele tá deixando o link na descrição. Vocês podem tá pedindo pra ele lá, que ele pode tá fazendo pra vocês aí, beleza? Eita, é, tá quase no seguro, hein. Aí sim. Mas é isso aí, galera. Se gostaram aí, deixa o seu like maroto aí. Compartilha com a galera aí, beleza? É, só esse vídeo aqui. Foi só uma demonstração aí desse Mercedes-Benz aí. Mod do Helios, beleza? Tô mostrando aí pra vocês aí que tá funcionando corretamente na versão 1.18. Por enquanto ainda não saiu o meu pain na versão 1.18 aí, beleza? É, então eu tô ficando por aqui. Falou pra vocês aí, até mais.